O Tome, agora beba, vira Eu gosto de lochar Dinheiro não é pra guardar Ele foi feito pra gastar Que espalhou pelo mundo Que se vire pra jantar Do que eu gosto de lochar Meu nome é sorte, não azar Só transporte caro Aviões e vários carros A mulher é na pirão Pra entrar no meu camaro Surpreendido que ela tá querendo E eu tô sempre fazendo Aí eu vou vivendo Nessa vida mais ou menos O Tome, agora beba, vira Oh, vira, vira, vira Enche o copo de xodó Agora vira O Tome, agora beba, vira Oh, vira, vira, vira Enche o copo de xodó Toma tudo verdinha O Tome, agora beba, vira Oh, Tome, agora beba, vira Vira, 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 echa o copo, deixa eu dar a garandeira Comigo é só transporte caro, avião, camaro, Lamborghini, Ferrari, muito mais É, eu gosto de louchar, dinheiro não é pra aguardar, ele foi feito pra gastar Que espalhou pelo mundo, que se vire pra aguardar, porque eu gosto de aguardar Meu nome é sorte, não azar Só transporte caro, aviões e vários carros, as mulherada piram pra entrar no meu camaro Sou preto que ela tá querendo, e eu tô sempre fazendo, aí eu vou vivendo nessa vida mais ou menos Ô, tome, agora beba, vira, 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 encha o copo, deixa eu dar a garandeira Ô, tome, agora beba, vira, 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 encha o copo, deixa eu dar a garandeira Tome, agora tem baveira Tome, agora tem baveira Vira, vira, vira Enche o copo, deixa eu dar a gareira Cole comigo, eu tenho dinheiro Vem gastar comigo na pia Vem gastar comigo na pia